Sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Sol, vê se enriquece a minha melanina, o sol você me faz sorrir É que quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica ficou, quem for vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica ficou, quem for vai, vai, vai Quem for vai, vai, vai Sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir É que quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, vai 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 Obrigado, Davi, Matheus Quem foi vai, vai, vai Quem foi vai, vai, vai Quem fica ficou, quem foi vai, vai Feliz Natal, sim E aí Tchau!